Marília Mendonça mandou embora seus funcionários e acabou comentando sobre isso E o site também acabou revelando um possível climão entre Marília Mendonça e Mayari Maraíza Eu vou explicar pra vocês aqui, roda a vinheta! Amor, eu tenho a impressão que Deus tá ensinando mais Aô, Tremoneta! Bom, eu sou o Miguel Pento e você está aqui no Canal TV Meu sertanejo, canal mais sertanejo do Brasil Bom, a gente vai deixar o dedo no like aí pra Marília Mendonça, rapaz Principal cantora nacional aí do nosso país Não só do sertanejo, né? A principal artista Ela que acabou de fazer uma super live das patroas junto com a Mayari Maraíza Então já deixa o dedo no like, vamos bater aí 5 mil likes neste vídeo Isso ajuda muito o nosso canal Se inscreve no canal, vamos bater aí 650 mil inscritos, rapaz Aqui vocês sabem que a gente fala tudo sobre sertanejo Polêmica, bastidor, curiosidade Inclusive, semana que vem a gente vai começar a fazer muitas curiosidades pra vocês Então se inscreve no canal e segue a gente lá no Instagram Rapaz, antes de começar o vídeo eu tenho que passar um recado aqui pra você E mostrar pra vocês uma das músicas mais bonitas já lançadas nesses últimos meses aí Inclusive nessa quarentena Que é da dupla Theo e Edu A música é composição do grandioso Samuel Deoli Parabenizar ele aí E parabenizar a interpretação do Theo e Edu Que ficou sensacional O produtor musical dessa música foi o Hudson Rostins Eu vou colocar um trechinho dessa música pra vocês conferirem Nossa senhora, parabéns pela interpretação Que letra, que história Parabéns aí o Theo e o Edu Ó galera, vou colocar o link na descrição aqui pra vocês irem lá conferir este clipe Deixar o dedo no like e eu quero ver todo mundo que comentar Eu vim pelo TV, meu sertanejo, rapaz No próximo vídeo, todo mundo que comentar lá Eu vou dar um salve nos comentários, beleza? Bom turma, estamos passando por um momento muito complicado Por conta da quarentena Por conta do corona, né? Parou tudo, rapaz Agora que está começando a voltar Porém, a última coisa que vai voltar Será os shows, né? Inclusive, muitos artistas já estão pensando em fazer aquele show drive-in, né? Onde as pessoas ficam dentro do carro assistindo o show, né? Não precisa sair do carro e tudo mais Eu acho que é uma ideia válida e viável E diferente pra você curtir um show Inclusive, já tem vários cantores aí que já confirmaram Inclusive, semana que vem eu vou fazer um vídeo sobre isso E a gente já postou um vídeo aqui, turma Nos três artistas que sofreram mais com prejuízo nesta quarentena Que são Gustavo Lima, Marília Mendonça e Jorge Matheus Lógico que a galera do barzinho também não está entrando dinheiro Ainda mais, né? Porque eles não conseguem fazer uma live pra ter um patrocínio pra ganhar dinheiro Mas enfim, estamos falando aqui de Marília Mendonça E você sabe que uma artista do patamar da Marília Mendonça Entra muita grana, né? Inclusive, os custos de uma carreira como a Marília Mendonça é muito alto, né? Então, a Marília acabou demitindo 30 funcionários E acabou comentando sobre isso Lembrando, turma, que não foi só a Marília Mendonça que demitiu funcionários Matheus e Cauã, já saiu notícia que eles acabaram tendo que demitir A Nayara Azevedo acabou demitindo muita gente, né? Acabou saindo notícia Inclusive, a gente já fez um vídeo sobre isso que tá aqui no card Eu acho que os cantores, eles não querem demitir as pessoas Porém, pela dificuldade que tá acontecendo, né? A situação do show business aí Não é possível eles manterem a equipe Até porque eles não estão fazendo show Então, exemplo, um holding Como que vai manter um holding se não tá tendo show? Então, acredito eu Que eles acabaram fazendo um acordo De que quando voltaram os shows Acaba recontratando aí os artistas Pelo menos a Nayara Azevedo Na época tinha saído a notícia que ela iria fazer isso Aí, após sair essa notícia de demissão da Marília Mendonça Muitos fãs acabaram atacando a Marília Mendonça Como ela tivesse culpa Às vezes o dinheiro que não tá entrando Não é nenhum da Marília Mendonça Às vezes é dos sócios Então a gente não pode culpar a Marília Mendonça Num caso desse, né, turma? É triste, demitir é triste Mas eu tenho certeza que a Marília Mendonça Não queria realizar isso E aí, por conta de muitos fãs estarem criticando a Marília Mendonça A assessoria de imprensa acabou Indo até o site Metrópolis Confirmando aí a demissão E explicando algumas coisas que eu vou ler aqui pra vocês Em uma nota divulgada pela assessoria e publicada pelo site Metrópolis A cantora confirma a informação da dispensa de sua equipe Que é a mesma desde o início de sua carreira Mas se prontificou a dizer que ninguém ficará desamparado A assessoria de imprensa falou assim Isso significa cumplicidade Tendo esse sentimento como norte Podemos afirmar que os funcionários da cantora Em nenhum momento ficarão desamparados Então tá meio que dizendo que ela não vai deixar de lado, né? Vai afastar alguns funcionários, mas não vai deixar eles de lado Então ela não confirmou Mas acredito que a Marília Mendonça vai retornar aí com esses funcionários Que acabaram sendo demitidos Eu quero saber a opinião de vocês Turma, comentem aí o que vocês acharam sobre esta notícia Deixa o dedo no like Se inscreve no canal E ó, tchau, obrigado Apertar no botãozinho vermelho E ful! E ó, tchau, tchau, tchau